Assim está escrito na palavra de Deus, o ladrão não vence não a roubar e matar e destruir, porém eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, verso 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vir e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido, quem entendeu isto diga amém, tome seu assento em nome de Jesus que Deus te abençoe, eu peço toda a sua atenção agora, eu digo sempre que houve uma pregação é igual a que existe um filme, tem gente que consegue segurar 10 horas louvando, 20 cantando, 30 pulando, não consegue segurar 10 ouvindo a palavra de Deus, então peço que você sustente a sua atenção agora, todo filme começa devagar porque ele precisa montar uma ideia para você, depois de meia hora que ele acelera, ainda mais se é de ação, mas você já percebeu que por começar devagar a gente perde atenção no começo, sim ou não? e por perder atenção no começo não entende o final, aí sabe o que acontece, sai do filme dizendo assim, foi maravilhoso porque vi muita ação, aí alguém pergunta se foi tão bom foi sobre o que? a pessoa diz, não sei, sei que foi bom, não sabe porque perdeu atenção no começo, então peço que você sustente a sua atenção agora, me encare e olhe no olho e estudeia este jeito, nós estamos diante de uma palavra que vai nos introduzir acerca de algo do caráter de Deus, se eu pudesse ser bem específico e direto a vocês, eu diria a vocês que a maior preocupação de Cristo foi que Deus fosse conhecido de maneira qual ele é, por aqueles a quem serve a Deus, é por isso que nós entendemos que Deus possui vários atributos e quem estava aqui no começo do congresso, viu o vídeo que foi passado aqui no telão, acerca de alguns atributos de Deus, justiça, santidade, amor, fogo consumidor e por aí vai, porém existe um certo perigo dentro disto, alguém que só conhece alguns atributos mas não conhece todos os atributos, se especializa no fogo consumidor, mas esquece de conhecer o Deus de amor, se especializa no Deus da santidade, mas se esquece de conhecer o Deus da justiça, acaba isolando os atributos de Deus, dizendo conhecer Deus apenas de um lado mas não conhece ele como um todo, negando a si mesmo a palavra que nós lemos aqui esta noite, sou conhecido das minhas ovelhas e este sou conhecido das minhas ovelhas não é pela metade, é por isso que você lê dentro da bíblia que o pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, Deus não levanta adorador, Deus procura adoradores e Deus procura adoradores porque se existem verdadeiros adoradores, também existem falsos adoradores e os falsos adoradores são aqueles que adoram alguns atributos de Deus, mas não adoram todos os atributos de Deus, eu sei que isso não acontece aqui, esse tipo de pessoa são aqueles que adoram Deus quando Deus se manifesta como santo, mas não se manifesta como justiça então não vou dar glória para ele, Deus se manifestou como um Deus provedor, então vou levantar as mãos meu Deus ele está provendo, mas Deus agora se manifesta como um Deus de ira e isto é bíblico, não Deus gerado eu não vou dar glória, não vou adorá-lo, então de fato estamos sendo falsos adoradores porque estamos adorando a parte que nos apraz e não Deus por completo e estes é qual são peneirados na presença de Deus, Deus procura aqueles que eu adoro quando a porta abre, quando a porta tranca, quando está em cima, quando está embaixo, quando dá certo, quando dá errado, quando está com saúde, quando a doença chega a extinção, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, acerca disso uma deve, existe uma visão separada entre esses atributos, mas todos eles foram apresentados por Cristo, o próprio Jesus abre a boca, bate no peito e diz, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos apenas um, não somente em físico, mas também em essência, então enquanto Cristo andava na terra, Cristo trazia sobre si a presença, eu digo isto de altar a vocês, que a trindade são três pessoas que se manifestam, mas somente um Deus e não tentem entender com a nossa mente limitada a este mistério, são três pessoas que formam apenas um Deus, que precisam e necessitam ser conhecidos por aqueles que o adoram, em sua plenitude para a adoração ser verdadeira, eu vos dei esta introdução, para vos inserir acerca de uma preocupação, que Jesus tinha quando pisou na terra para pregar a palavra, Jesus nunca se preocupou e eu vou falar isto aqui de forma escancarada, de abrir o olho de cego, de levantar coxo, embora isto fosse muito milagre e ele fez, gostou, amou fazer isto, mas a maior preocupação de Jesus, enquanto exercia seu ministério terreno, foi com que aqueles que ouviam a sua pregação, a sua palavra, entendessem quem de fato Deus era através da sua palavra, é por isso que você vê algumas vezes, Jesus batendo no peito, apontando o dedo na cara da multidão e dizendo assim, vocês estão me procurando, mas vocês não estão me procurando pelo pão que permanece, vocês estão me procurando pelo pão que perece, é que vocês comeram pão ontem, quero comer pão hoje de novo, é isso que eu vos digo, diria Jesus no português abrasileirado, que hoje a padaria da terra fechou, hoje só tem padaria da glória, eu sou pão vivo que desceu do céu, vocês querem pão ainda, alguém olha para Jesus e diz assim, ô Jesus, esta pregação aí é muito dura, eu não vim para uma debe, para ouvir que tu é pão vivo que desceu do céu, eu quero pão da terra, me dá aí o pão que mata minha fome, abre a porta, me dá a chave, me dá a cura, dá o carro, traz a casa, Jesus olha para eles e diz assim, se esse discurso está tendo duro, a ponto de vocês não puderem suportar, porque alguém já havia aberto a boca e dito, duro é esse discurso, quem pode suportar, começou a sair pela tangente, vocês acham que Jesus segurou alguém na presença, Jesus não segurou ninguém na presença, eu sei que talvez ele tenha se entristecido, de ver muitos desviarem da presença dele, porque a palavra foi dura e a pregação foi difícil, mas ele ainda olha para os doze, aponta o dedo e diz, vocês, que pula, que marcha, que prega, que canta, que vê milagre, pega a mala, vai embora com quem está indo embora também, aí eu vou falar isso daqui com clareza, Pedro olha na cara de Jesus vasos e diz assim, ô Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavra, que é dura, mas é de vida eterna, entenderam lá no meio? É melhor, ouvi uma palavra dura, vou começar, que me conserta e me endireita, do que uma palavra mole e mansa, que não me apluma no caminho da santidade, do Senhor Jesus, entenderam aqui na frente? Vou falar olhando lá para trás agora, nós estamos vendo no cenário atual, pessoas que se orgulham de trazer palavras tão bem elaboradas e científicas, mas palavras que não trazem arrependimento? Aonde estão as pregações de santidade? Aonde estão as pregações de arrebatamento? Aonde está o povo que grita, Jesus está voltando? Aonde está o povo que grita que pecado ainda é pecado? Que santidade ainda é santidade? Para não perder uma porta, para não perder uma oportunidade, para não perder um dinheiro, para não perder um holofote, pervertem a essência da palavra de Deus, mas eu vim aqui para abrir a boca e falar a vocês, que ainda tem uma geração que está olhando para esta palavra e dizendo, eu prefiro uma palavra dura, que me leva para a glória, entenderam? Ei Jesus grandão da Galileia, estou aqui uma palavra mole que não muda a minha vida, se eu prego isto a vocês, ouçam o que eu vou falar agora, se vocês entenderam o que eu acabei de falar, debaixo dessa preocupação de Cristo, ele traz a sua pregação, no novo testamento, dentro de quatro níveis de pregação, existem pregações de Cristo dentro da palavra que são simples, como o sermão da montanha, existem pregações que são instrutivas, como por exemplo a instrução que ele dá aos discípulos, quando forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, existem ainda pregações filosóficas, quando Cristo por exemplo, encontra a mulher samaritana na beira do poço, olha para a água e diz, vou filosofar agora, ei quem beber desta água volta a ter sede, quem beber da água que eu der nunca mais tem sede, porque se fará nele uma fonte de águas vivas e cristalinas, que jorra para a vida eterna, e ainda existe o quarto nível de pregação, a pregação teológica, a pregação profunda, a pregação que ele traz para Nicodemos, rapaz, te é necessário nascer de novo, Nicodemos olha e diz, foi entrar na barriga da minha mãe, Jesus olha e diz, não rapaz, quem é nascido de carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos olha para ele, como pode ser esse negócio, Jesus olha de volta e diz, tu és mestre em Israel, tanta coisa lá dentro e não consegue entender um negocinho simples assim, então vou te explicar, quem é nascido do Espírito é como vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, deixa eu ver se tem Espírito, eu entro nisso daqui daqui a pouco, se nós sabemos que existem quatro níveis de pregação de Cristo, também sabemos que Cristo pega esses quatro níveis e simplifica em parábolas, a parábola do bom pastor e agora eu entro, a qual nós estamos lendo, não começou no capítulo 10, começou no capítulo 9, quando alguém está questionando Jesus acerca de vários assuntos, Jesus bate no peito e começa a confrontar a religiosidade rasa de quem estava apontando o dedo para Jesus, ele entra no 10 e a partir do verso 10, ele introduz uma palavra cujo qual está o tema deste congresso, abundância de vida, para nós entendermos o que Jesus estava falando e mergulharmos nesses próximos minutos dentro desta palavra e nós precisamos entender o que de fato é vida, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, percebemos que não existe só um tipo de vida, existem três tipos de vida, a palavra no original grego para o primeiro tipo de vida é bios, a vida bios é a vida a qual estamos acostumados, todos nós temos a vida bios, é a vida que nós levamos em preocupação para pagar conta, para botar gasolina no carro, para botar alimento na mesa, é a tua vida no trabalho, é a tua vida que tu levanta, é o dinheiro no teu bolso, é a tua rotina na terra, esta é a sua vida, só que entramos num segundo tipo de vida, muito mais profunda, chamada psique, esta vida pode ser dividida em duas partes, a primeira parte desta psique, pode ser dividida em fôlego da vida, a segunda parte pode ser dividida em alma, parte pensante, é por isso que você vê Jesus falando em Mateus, acerca daqueles que tentam salvar a própria vida, perdê-la-á, mas aqueles que por amor de mim perder a sua vida, esses a encontrarão, aí Jesus parte para o próximo versículo dizendo, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, no verso anterior, a vida com ele está se referindo, está mais ligada a bios, a vida com ele está se referindo, está mais ligada a terra, só que no verso seguinte, perder a sua alma, está falando da parte pensante, está falando do que está aqui dentro, pregando para vocês, só que ainda existe um terceiro tipo de vida, e esse terceiro tipo de vida é mais profundo, porque antes de entrar nesse terceiro tipo de vida, nós entendemos que em Hebreus está escrito, que a palavra de Deus é tão poderosa, mas tão forte, tão profunda, que ela vai na divisão da alma com o espírito, ela entra onde uma arma não pode, entra onde uma faca não pode, entra onde uma bala não pode, eu tenho um poder, se eu pegar um revólver agora e acertar a tua cabeça, eu tenho o poder de separar a tua alma do teu corpo, tu vai morrer, mas eu não tenho o poder de separar a tua alma do teu espírito, só que a palavra é tão forte, tão poderosa, que ela vai aonde o revólver não vai, ela entra onde uma bala não entra, ela vai aonde uma espada não chega, ela entra onde um pé não alcança, onde uma mão não pega, ela vai na divisão da alma com o espírito, e chegando lá, ela entra na terceira vida, a terceira vida é chamada zoé, esta vida zoé, ou zoe no grego, é a vida de Deus, é a vida que vem de Deus, ou quem me dera, que todas estas 30 mil pessoas, e mais 50 mil na internet, ou seja, estas 80 mil pessoas que me ouvem aqui esta noite, gravasse o que eu vou falar agora, porque das três vidas, a zoia mais poderosa, porque ela não provém de vocês, ela não provém da terra, ela não provém do teu trabalho, ela não provém da tua mão, ela não provém do teu esforço, ela provém do próprio Deus, é a vida de Deus, e sabe por que é tão poderosa? Eu desafio estas 80 mil pessoas, que estão aqui me ouvindo, a me responder esta pergunta, se a vida vem de mim, Bios, ela tem começo na barriga da minha mãe, ela tem fim, quando eu entrar no caixão de madeira, se a vida vem do bichiquê, ela pode ser separada pela palavra, eu desafio, destas 80 mil pessoas, quem é que tem a resposta, de falar para mim, responder para mim, da onde veio a vida de Deus, quem deu vida para Deus, quem iniciou Deus, quem colocou Deus sentado no trono, quem foi e colou para Deus e disse, a partir de hoje tu é, a partir de hoje tu tem, a partir de hoje tu vai, eu respondo a estas quase 100 mil pessoas, Deus não tem início, ele é eterno, ele sempre existiu, Deus não tem fim, ele é eterno, ele sempre existirá, se Deus é eterno, ele não tem princípio, ai quem dera você gravasse, ele não tem fim, tudo que procede dele como vida, também não tem início, porque ninguém deu vida a ele, ele sempre teve vida, ai eu vou abrir um parênteses nisto aqui, gostei Jesus, eu pergunto a vocês, quem é que deu trono para Deus, quem é que disse, se assenta aqui, porque hoje tu tem poder, quem foi que estabeleceu ele, por detentor de toda a humanidade, quem foi que estabeleceu sobre todas as estrelas, quem foi que deu autoridade para Deus, quem foi que colocou certo de justiça na sua mão, quem foi que liberou a palavra para ele, ninguém liberou, porque antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar, entenderam, das minhas mãos, operando eu, estou sentindo ele aqui, é macio, é padarauá, é Jesus grandão da galiléia, é por isso que não está escrito na bíblia, estou no parênteses, eu volto agora, não está escrito na bíblia, que Deus senta no trono, não, Deus não senta, Deus assenta, é diferente, se eu sentar ali, alguém me arranca, se eu sento é porque não estava antes, só que Deus sempre esteve, então ele não senta, ele assenta, e olha lá o que tu vai fazer espírito, eu vou perguntar, quem vai entender, quem aqui já viu assentamento na televisão, levanta a mão, olha lá, várias pessoas viram, sabe o que aqui é assentamento, é construção de alguma coisa, quando a bíblia diz que Deus está assentado, a bíblia diz que Deus está ligado, construído, conectado, ele é o trono, e o trono é ele, acabou, é por isso que tu não vê Satanás tentando tirar o trono dele, tentou sim, então tu não lê bíblia, porque está na bíblia, subirei, me assentarei, pegarei o meu trono no meio da congregação, e serei semelhante ao Altíssimo, nem o capeta tentou tirar o trono de Deus, porque até o capeta sabe que é impossível arrancar o trono que está nele, o trono que é dele, o trono com o qual ele se assenta, e é este Deus que vocês estão dando glória aqui, e este mesmo Deus que está assentado, alguém vai pegar lá no meio, quer ver? Não tem princípio, não tem fim, é por isto, que toda a vida que emana dele, é abundante, porque não tem início, sempre existiu, entenderam? não tem fim, sempre vai estar lá, e porque que abunda pregador? é por isso que Jesus terminou com Nicodemo dizendo, quem é nascido do Espírito, não sabe de onde vem, pegou, não sabe para onde vai, mas você ouve a sua voz, porque que não sabe de onde vem? porque se eu apontar o dedo para você dizer, tu é nascido do Espírito, você vai dizer, eu sei de onde eu vim, eu vim da barriga da minha mamãe, vírgula, antes disso veio de onde? eu vim do meu papai, vírgula, antes disso veio de onde? tem na Bíblia pregador? hoje tem, antes que eu te formasse, no ventre da tua mãe, te conheci, e as nações, eu te levantei, e te dei, dou porque é meu e dou para quem eu quero, já que tu deu um pulo desta cadeira, levanta a mão assim, isto, não abaixa a mão não, eu estou sentindo um varão passear, eu vou dar lugar, Jesus, isto, levanta a mão bem este cara, estes são os nascidos do Espírito, e vamos dar uma prova, quem tem olho para ver agora, quem vê? tu não sabe de onde veio, porque tu veio do coração de Deus, e Deus sempre esteve lá, não sei para onde vou, sem ser empregador, para onde tu vai? eu vou para a glória, então, a glória é eterna, eternidade, não tem fim, e se você está indo para a glória, quem dera fosse agora, o toque da última trombeta, eu vou te dar 10 segundos, eu vou dar um gole na água aqui, quem quer dar a glória, der glória, não vou forçar a glória de ninguém, se tu não sabe de onde veio, se tu não sabe para onde vai, porque é nascido do Espírito, vem da eternidade, está indo para a eternidade, vida abundante em Deus, é isto aqui, ó, 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 eu vou falar, hein, terra é mácia, essa vida aí, a maconha não pode dar, essa vida aí, a cerveja não pode te dar, esta vida aí, a cachaça não te entrega, esta vida aí, a carreira de cocaína não entrega, mas eu conheço o Espírito que habita em vós, e estará em vós, para sempre, para sempre, para sempre, Aleluia, quem me ouve, diga amém, não se canse, come mais pouco comigo nesta mesa, se nós estamos diante da vida abundante, precisamos entender que a vida que está em nós, não é nossa, a vida que está em nós, procede dele, se procede dele, é ele quem recarrega, é ele quem dá, é ele quem renova, é ele quem sustenta, pensa que tu está aqui dando glória porque quer, está aqui dando glória porque a mão dele, ele te deu mais um suspiro esta manhã, quando tu levantou e acordou, eu te explico porque deu suspiro, vem comigo para dentro da Bíblia, porque a tua vida não começou aqui, lá no jardim do Éden, agora eu vou entrar, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, formou Deus o homem do pó da terra, soprou fôlego nas suas narinas, o homem se tornou a alma vivente, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que Adão nada mais é, do que um recipiente de carne, que recebe algo do lado de dentro, eu vou conjecturar com vocês, Adão é isto aqui que está na minha mão, é um vaso, é um copo, que carrega algo do lado de dentro, eu faço uma pergunta a vocês, cujo cor faço por onde passo, se eu esvaziar este copo de água, ele deixa de ser copo, sim ou não? Mas copo não foi feito para ser copo, copo foi feito para carregar água, entenderam? Que é de vaso para vaso, todo mundo que está aqui é vaso, mas não é só bater no peito e falar só vaso, tem que carregar algo do lado de dentro, porque é para isso que tu foi criado, é para isso que tu foi criada, é Jesus, é isto que te preenche, porque que é isto que me preenche, pregador? Toda a viração do dia, Deus descia lá dentro do jardim, eu acredito pela conjectura da palavra, que Deus tinha seus motivos para descer no jardim, só que Deus não descia para provar que é Deus, Deus descia por o amor que ele sentia, pela criatura chamada Adão, cujo qual ele colocou lá dentro, a maior prova disso, é que se Adão é um vaso, serve para alguma coisa, assim como um vaso tem um propósito de armazenar algo do lado de dentro, pode ser chamado uma ferramenta, toda ferramenta tem propósito para alguma coisa, eu sei que talvez esteja pedreira aqui no meio, vai entender o que eu vou falar, assim como um vaso armazena algo, martelo também é ferramenta para fazer alguma coisa, só que martelo não nasceu para ser martelo, martelo nasceu para pregar prego, aqui ó, prega prego, prega prego, prega prego, prega prego, só que eu quero ver, esse martelo, que nasceu para pregar prego, porque este é o seu propósito, nasceu para pregar prego, então vai lá pregar prego, ó martelão, sem a mão do pedreiro encostar em você, vai lá prega que eu quero ver, funciona assim a mão daquele que te criou, funciona assim a mão daquele que te maneja na parede, não deixa de ser martelo, só que martelo por martelo, todo mundo é martelo, só que martelo só funciona, se este estiver na mão do pedreiro, aqui ó, é para isso que Deus descia no jardim do Éden, eu olhava na cara do Adão, imagino eu, coisa na cabeça de pregador, estou aqui porque se eu não descer, tu não deixa de ser martelo, só não presta para amar nada, é por isso que eu estou descendo, para te manejar na terra, rapaz, se ainda trabalha, cuida de jardim, põe nome bicho, mas sou eu quem te manejo dentro desse negócio aí, a vida quem te dou, sou eu quem te levanto, sou eu quem te respira através de mim, sou eu, sou eu quem te coloquei, o espírito dentro das tuas narinas, se você entendeu isso que eu acabei de falar, você também vai entender, o porquê que Adão fugiu, quando Deus gritou lá na entrada, Adão, aonde tu estás? Lá vai, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque Adão não é só carne, Adão também tem alma, Adão também tem espírito, olha aqui para o Jonathan Carlos, você pensa que eu estou pregando para você porque quero pregar? Meu corpo não está pregando porque quer, meu corpo não está em pé aqui porque quer, minha mão não está mexendo porque quer, meu olho não está olhando para vocês porque ele quer, minha voz não está falando porque quer, não, tem algo aqui dentro de mim, aqui, uma alma, um espírito que está dizendo assim, mão, quem manda no corpo sou eu, levanta, aí a mão começa a levantar, alguém vai entender, quer ver? aí ele olha para a corda vocal e diz assim, corda, abre a benha boca e dá um glória, aí o corpo grita assim, estou cansado, quero não, viajei muito, aí a alma olha de volta e diz, problema é teu, quem manda aqui sou eu, é por isso que eu não aponto quem dá glória dentro da igreja, por isso que eu não aponto quem sai marchando dentro da igreja, porque há quem diz, é da carne pregador, claro que é da carne, você já viu a alma sair do corpo para sair marchando no meio da igreja? ele usa a carne mesmo para marchar aqui, estou sentindo Jesus aqui, se nós temos esta vida dentro de nós, quem está me olhando aí não é teu olho, quem está me olhando aí são 30 mil almas olhando para esse altar aqui agora, mais 50 mil olhando pela internet, tem uma alma dentro de cada vaso, uma alma dentro de cada corpo, controlando esta carne do lado de fora, por isto Adão fugiu, por isto Adão se escondeu, cheguei aonde Jesus mandou, por que Adão fugiu pregador? por que Adão se escondeu? você nunca parou para pensar, que glória de Deus mata, glória de Deus mata, e esta carne não suporta, a plenitude da glória de Deus, por isto esta carne vai ser glorificada, para suportar o peso da glória de Deus lá dentro, então não suporta, se não suporta, como é que Adão está vendo Deus no jardim, e não está morrendo, posso aplicar uma direção teológica, acredite ou não acredite, se quiser, aí é com vocês, mas lemos dentro da Bíblia algo, que nos parece que o que cobria Adão, não era Pélez, quando ele expressa, estava nu, tive medo, Deus olha de volta e diz, quem mostrou que estava nu, fez o que eu mandei não fazer, foi aonde mandei não ir, comeu o que eu mandei não comer, na verdade, existe o entendimento teológico, que Adão estava nu de roupas, mas nunca esteve nu de outra coisa, quando tu o criaste, de glória o coroaste, de glória o cobriste, parece-me, que Adão estava coberto de glória dentro do jardim, glória que me guarda na glória, glória que me protege na glória, glória que não me deixa morrer dentro da glória, a única coisa que não me mata na glória, é glória, glória que me guarda dentro da glória, por isso Adão fugiu, Jesus vai ligar tudo agora, porque fugiu pregador, como é que eu me apresento, diante do dono da glória, sem a glória, que ele me deu, para me apresentar diante dele, é melhor me esconder, ele vai me matar, ele vai me fulminar, mas Deus, sabendo o que Adão fez, vai entrar, entra no jardim, e não entra porque não estava lá, não, se manifesta, porque Deus é onipresente, ele estava lá no jardim, estava quando Adão caiu, estava antes, continuou depois dentro do jardim, eu vou abrir um parênteses, que eu vi gente me olhando de olho arregalado, você pensa que Deus entra no lugar, Deus já está no lugar, ele se manifesta, é diferente em um lugar, eu vou perguntar, existem vários carnavais, acontecendo por aí fora, e dentro desses lugares, Deus está lá sim ou não? Está, porque se não tivesse, não era mais onipresente, só que tem diferença, entre Deus estar lá, e se manifestar lá, Deus está lá e está aqui também, só que aqui eu sinto manifestar do Espírito, está sentindo aí também, eu também estou aqui do altar, Jesus, estou me segurando, para não correr aqui em cima, se Deus está em todos os lugares, Adão corre, mas não morre, Deus chama na presença, e diz assim, rapaz, tu não vai morrer não, para a mulher é o seguinte, multiplicarei a dor, para a serpente é o seguinte, te arrastarás sobre o teu ventre, e do pó da terra te alimentarás, e para eu Senhor Deus, para tu é o seguinte, do suor do teu rosto comerás, e digo mais para todo mundo, quem tem ouvidos para ouvir, da semente, da mulher, nascerá um, vai ligar, que esmagará, por que que vai nascer um, que esmagará Jonathan Carlos, este um era Jesus grandão da Galileia, preparado desde antes, da existência de todas as coisas, é por isso que Adão pegou, mas não morreu, porque Jesus não é plano B, ele sempre foi o plano A, Deus não entrou para revelar, ou tentar fazer coisa ao acaso, não, já estava pronto, Deus só entrou para mostrar, aqui que eu já fiz, aqui que já estava pronto, aqui a vida que vai emanar de mim, aqui que eu vou fazer na cruz do Calvário, olha aqui a redenção, que eu vou dar a vocês, vocês não merecem, mas eu vou dar mesmo assim, se Jesus é a vida de redenção, que veio a nós, através da cruz do Calvário, existem agora para nós, uma liberdade dentro do capítulo 10, que ainda está comigo, diga amém, não se canse, estamos caminhando no filme, lembre disso, existe uma liberdade, dentro da parábola do bom pastor, o capítulo 10, que nos apresenta acerca, do que é a presença de Deus, Jesus começa no verso 1, dizendo que existe um curral de ovelhas, e ele bate no peito, dizendo, eu sou a porta, pelo qual se entra nesse curral, se não atravessar por mim, mas pular os muros, para ter contato com as ovelhas, não atravessou por mim, não é pastor das ovelhas, o pastor das ovelhas, cujo com o qual ele está falando, não era ele mesmo, ele bate no peito, e fala dele mesmo, mais a frente, o pastor das ovelhas, cujo com o qual ele está batendo no peito, apontando dele e falando, são pessoas levantadas em nosso meio, para instruir, para liderar, direcionar, pastorear, profetizar, estender as mãos em mistérios, abrir a boca e pregar a palavra, cantar, ou liberar, a verdade de Deus, estes são os pastores, que passam pela porta, chamada Jesus Grandão, só que Jesus continua, quem não passa pela porta, mas se encontra dentro do curral, e não é ovelha, é salteador, é ladrão, se der glória, dá para pregar melhor, é salteador, é ladrão, é alguém que veio para minar, quem está dentro do curral, Jesus continua dizendo, as minhas ovelhas, não ouviram, quem veio antes de mim, mas não era eu, era ladrão, era salteador, engraçado, que eu lembro que a Bíblia diz, que entre ovelhas, existem ovelhas, mas um dia haverá separação, de ovelhas, e bodes, então acredite se quiserem, existem pessoas, bodes, que ouvem ladrões, ouvem salteadores, ouvem aqueles, que não entraram pela porta, dão atenção a estes, abrem os seus ouvidos, e dizem, seguiremos estes moços, seguiremos estas moças, é por isso que em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, e verso 4, está escrito, não se deixem enganar, pois virá o tempo, em que não suportarão, a sã doutrina, pelo contrário, sentindo como em chão, nos ouvidos, me ajuda Jesus, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres, para si mesmos, se recusarão, a dar ouvidos, a verdade, se voltando, a fábulas, se voltando, a mitos, existem pessoas, que embora ouvem a palavra, não compreendem, quem Deus é, preferem ouvir fábulas, preferem ouvir mitos, logo, tem duas gerações, dentro desse curral, que Jesus nos apresenta, no capítulo 10, a primeira geração, é a geração, que entende, que Jesus é a porta, e só ouve, quem atravessa a porta, é estas 80 mil pessoas, que estão me ouvindo agora, só que existe outra geração, a geração de bodes, que ouve os salteadores, que ouve os ladrões, ladrão que rouba dentro, salteador que rouba fora, que mina aqueles, que estão na presença de Deus, e entre esses, que estão na presença, destas duas gerações, que pulam por cima do muro, e outras que entram, por dentro da porta, eu sei que vai doer, o que eu vou falar, mas eu sei que vai curar também, não fui eu quem falei, então reclama com quem falou, porque está escrito aqui, mercenários, 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 eu vou ficar repetindo, até alguém entender a profundidade, do que eu estou falando, mercenários, mercenários, quem são os mercenários, são os que entram, para se aproveitar, da lã das ovelhas, e sugando a lã das ovelhas, vendo o lobo satanás vindo, dá no pé, sai fora, sai do curral, e deixa as ovelhas, sem nada, para protegê-las, na mão do diabo, do cão ruim, de satanás, se tu vai cair por terra, hoje em nome de Jesus, Deus está levantando, uma geração, que não compactua, com saltadores de muros, eu sentindo Jesus aqui, me ajuda Senhor, Deus está levantando, uma nova geração, não pregador, tu está dizendo isso, então, porque a antiga falhou, não, só estamos aqui, porque a antiga nos ensinou, só que esta nova geração, está sendo confrontada, com uma brecha, que brecha é esta pregador, satanás, é Jesus amado, para que tu manda eu falar isso, sempre utilizou de uma ferramenta, chamada confusão, você nunca percebeu, que satanás, não está mais tentando, arrancar da igreja, ele está tentando, manter na igreja, com a mente cauterizada, com a visão errada, com o foco desvirtuado, escutando algo, que parece ser evangelho, mas nunca foi evangelho, de verdade, cuidado, porque nem toda palavra, que usa a Bíblia, é evangelho, de verdade, se esta palavra, que muitos ouvem, não te confronta, mudar de vida, é digna, de ser rejeitada, agora uma palavra, que olha na tua cara, e diz, tu não merece, tu não é, tu não pode, tu não vai, tu não tem, quem tem é ele, quem vai é ele, quem pode é ele, quem consegue é ele, essa é digna, de ser aceita, e abrir a boca, para dar glória, para quem está sentado, no trono, ai Jesus amado, cofis, salteadores, aqueles que pulam muros, Satanás sempre usou, desta arte manha, vem comigo, para dentro da Bíblia, você pensa mesmo, que Satanás, lutou contra Deus, na espada, pensa que Satanás, lutou contra Deus, no poder, se fosse no poder, dizendo, vem Deus, comigo na espada, Deus falava assim, então vai, acabou, se fosse no poder, Satanás diria, vem contra mim, em poder, Deus diria, então vai, acabou, Deus não está sendo, confrontado, pelo inimigo, das nossas almas, com espada, com poder, Deus está sendo, confrontado, no caráter, no caráter, Satanás apontou o dedo, para Deus, e disse, acredito eu, pela conjectura bíblica, tu não tem caráter, para carregar o poder, que carrega, para carregar o cetro, que carrega, para assentar, no trono, que se assenta, da onde tu tirou isto, evangelista, Jonathan Carlos, síndrome de faraó, quando você vê faraó, dentro do Egito, você vê que faraó, não conhecer a José, e seus irmãos, por não conhecer o passado, escraviza o presente, para tentar destruir o futuro, o que alcançou o faraó, também alcançou Satanás, eu imagino, porque vocês já entenderam, Satanás olhando para Deus, e perguntando, veio de onde? Porque eu quero saber, de onde a autoridade, veio para respeitá-la, Deus dizendo, de lugar nenhum, sempre estive aqui, Satanás olharia, e diria, se eu não sei, de onde tu veio, então para que te respeitar, também mereço o poder, que tu tem, também mereço a glória, que tu tem, e houve guerra, nos céus, primeira guerra, foi no céu, primeira batalha, foi no céu, Satanás, levou um terço, quem dera, todos gravassem isso, do céu, não foi com espada, foi com lábia, língua, conversa, palavra, eu vou repetir, porque quatro entenderam aqui, foi com língua, palavras, sermões, foi com lábia, cuidado, porque esse anjo, que via Deus, cara a cara, caiu na lábia do diabo, jovem, que não pega a Bíblia, para ler, acha que vai ficar de pé, porque pula, no manto, eu também pulo, e rodo no manto, lê a Bíblia não, para ver se fica de pé, eu estou sentindo Jesus, falar com gente aqui, hum, é macia, ele derrubou anjo, na lábia, como foi que derrubou o pregador, existe, existe, uma linha de pensamento, e a linha é esta, existe, existe, uma linha de pensamento, e a linha é esta, nos teus negócios, te corrompeste, pelo amor de Deus, o Madebe, já tem ouro no céu, já tem prata, ele estava coberto, de pedra preciosa, que negócio é esse, que corrompe-se, ele já tem pedra preciosa, não é ouro, não é prata, é autoridade, é influência, é posição, é cadeira, para tomar a cadeira de um, é preciso dividir o reino, deste um que está assentado, se eu não posso tirar a cadeira dele, porque ele está construído, então eu arranco aqueles, que o apoiam, eu imagino o satanás, olhando para os anjos, dizendo, você não acha que é muito poder, na mão de um só não, cola comigo, que eu vou inaugurar, uma placa nova aí, e na placa nova, eu vou dividir a autoridade, com vocês, você vai ser cabeça, lá dando a placa nova, esse negócio de placa, que sai sem autoridade, sem a bênção, é um problema difícil, porque lá no céu, Deus expulsou, e no jardim do Éden, pregador, satanás, não mudou a estratégia, olhou para a Eva, e disse assim, tu não é livre, ela olha de volta, e diz, sou livre, posso fazer de tudo, só não posso tocar, naquela árvore ali, porque no dia que eu tocar, certamente morrerei, satanás responde, morre não, Deus não falou coisa com coisa não, num português abrasileirado, se tu fosse livre de verdade, tu fazia o que Deus não mandou fazer, tu é escrava, tu fica obedecendo a ele, se tu fosse livre, tu ia lá, metia a mão, comia, botava para Adão, prova que é livre aí, que eu quero ver, Eva caiu, Adão caiu, vem satanás, com a mesma estratégia, alguém vai entender, quer ver, entra lá no deserto, depois de 40 dias, entender, é Bíblia, dá glória pela Bíblia, eu só sei pregar assim, aponta o dedão, e está com fome, pega esta pedra, e transforma em pão, num português, pega a liberdade, que Deus te deu, pega o poder, que Deus te deu, sacia, que a tua carne, está sentindo, Jesus olha de volta, pega esse dedão, bota no nariz, do cão ruim, e diz assim, ó cão ruim, eu estou com fome mesmo, mas nem só de pão, em outras palavras, nem só, de matar a vontade, disso aqui, vai viver o homem, vai viver de quem então Jesus, de toda, palavra, que sai da boca, quem tem Bíblia, levante a sua espada agora, vamos mostrar, pelo qual nós somos guiados, vamos mostrar, o que nos induz, a direção do Altíssimo, é esta palavra, que nos guia, é isto aqui, que nos direciona, não é conto, não é fábula, não é balela, nós estamos indo para a glória, porque foi pago, um preço de sangue, para esta palavra, chegar aqui, eu estou sentindo ele aqui, eu não troco Bíblia, nem palavra, nem que um anjo, desta no céu, com outra revelação, seja anátema, porque isto está fechado, mas e as revelações, pregador, não, revelação é só esta aqui, que já está fechado, mas e quando alguém profecia, então, é profecia, é revelação iluminada, agora a verdadeira revelação, só tem uma, é esta que está aí, na tua mão, está fechadinha, ninguém mais acrescenta nada, acabou o assunto, conversa encerrada, se alguém, acrescentar novas teologias, novos entendimentos, que desvirtuam, a essência do evangelho, cuidado, pessoas que tentam, manusear a palavra de Deus, envergar a teologia, para trazer certeza, ao que estão falando, cuidado, porque até falso profeta, abre a boca para pregar também, até falsos profetas, profetizam também, é, deixa este assunto aqui, para outro dia, se até falsos profetas, e falsos pregadores, abrem a boca, para profetizar, abrem a boca, para manusear a palavra também, o que é que nos blinda pregador, palavra, palavra que nos blinda das falsas, palavras, palavra que nos blinda, dos falsos entendimentos, do evangelho, esta é a vida, que Deus reserva, a cada um de nós, vida abundante, que não se perverte, na lábia de satanás, satanás tentou enganar Jesus, Jesus, para que tu manda falar isso, não conseguiu, pensa que a estratégia dele mudou, nesses milhares de anos, o que satanás tentou fazer no céu, o que satanás tentou fazer no jardim do Éden, o que satanás tentou fazer no deserto, está tentando fazer com estas 80 mil pessoas, que me ouvem agora, assim como ele olhou para os anos, e lhe dissem, liberdade, Deus não merece a glória, assim como ele olhou para o jardim do Éden, e disse, liberdade, faz o que Deus não mandou, assim como olhou para Jesus, e disse, liberdade, usa o que tu tem, para saciar a carne, ele olha para cada jovem, para cada vaso, para cada vaja, olha nos teus olhos e diz, o corpo é teu, o nariz é teu, o cabelo é teu, a pele é tua, o braço é teu, a perna é tua, se o corpo é teu, faz o que bem te entender, rasga, costura, insere, coloca, desvirtua, muda, porque tu é, o que tu sente, eu tenho um recado, eu não sou o que eu sinto, eu sou o que ele disse, que eu sou na barriga da minha mãe, e que esse recado, fique muito bem dado, a quem tem ouvidos para ouvir, eu não sou o que eu sinto, estou me sentindo, um elefante de bolinha rosa, virei um, eu não sou o que eu sinto, eu sou o que ele foi na barriga da minha mãe, disse, tu é profeta, tu vai pregar, vai atravessar a nação, vai ganhar alma, eu vou batizar, estou sentindo ele aqui, é massa, é batarauá, que tebrea, esses que dizem, somos donos dos nossos corpos, deixa uma doença entrar, e manda expulsar a doença, se o remédio não der jeito, no nome deles, no conselho, aí vem comendo na igreja e fala, ora para o Deus Jesus aí, para arrancar a doença, ora para o Deus Jesus aí, para arrancar o demônio, aí tu bota o dedo, estende a mão e fala, sai em nome de? Porque ele é o dono do corpo, ele pagou com sangue, e quem é o dono do corpo agora? Lavado, salvo, remido, no sangue do corpo, eu vou deixar você dar glória, eu vou, não existe vida fora de Deus, toda a vida fora de Deus, é enganação, toda a vida fora de Deus, é colocar o Bios acima do Zoi, e no meio está o psiquê, estão vocês, todo o psiquê, que tenta se completar com Bios, não experimenta o Zoi, não porto que é claro, toda a alma, que tenta se completar com as coisas da terra, não experimenta a plenitude da vida que jorra do céu, somente o céu, pode fluir plenitude de vida para dentro de vocês, eu vou entrar onde Jesus mandou, eu vou parar de dar volta a Jesus, eu vou mandar, eu vou falar o que ele mandou agora, porque é pregador, porque nada pode, influenciar uma alma, a ser completa em si mesma, já dizia um certo filósofo antigo, eu não quero entrar em filosofia, existe um vazio, um buraco dentro do homem, do tamanho de Deus, e só Deus pode completá-lo, só Deus pode entender este tamanho, só Deus pode possuir este tamanho, e entrar com total plenitude, ao ponto de haver saciação da sede da alma, se só Deus pode fazer isto, somente aqueles que entram pela porta, que é Jesus, tem a capacidade de entregar a água limpa para as ovelhas, tem a capacidade, de entregar alimento puro para as ovelhas, cuidado, porque tem muitos que estão entre o curral, mas são ladrões e salteadores, que não entraram pela porta das ovelhas, e estão inserindo entendimentos, que não provém da parte de Deus, eu já adestei, que talvez alguém aqui no meio, diga pregador, não, não, você está sendo equivocado, dizendo talvez estas coisas, porque isto é o que está na moda, mas eu digo que não, Satanás vem tentando isto há milhares de anos, e assim como hoje está desvirtuando muitos nesta geração, está usando a boca de falsos profetas, entrei, falsos profetas são os que pulam os muros, eu sei, que o falso profeta, que vai tentar substituir o Espírito Santo na terra, ainda não se manifestou, mas já existem falsos profetas, pregando a perversidade, na palavra de Deus, pregando algo que não é a palavra de Deus, e muitos ouvem estes falsos profetas, dão ouvidos a estes falsos profetas, recebem o evangelho destes falsos profetas, recebem algo dentro de si, que não é a verdade, e depois, só o Espírito Santo entrando e lavando esta alma, só que nós, temos um segredo, um segredo bem guardado, que vai ser explanado, para 80 mil pessoas dentro da uma débia agora, Deus já me avisou neste altar, que a partir deste momento, vai tomar esta casa de glória, vai descer uma graça aqui dentro, se prepare quem quer ser batizado, se prepare quem quer ter tomado de glória, uma carruagem, um terremoto de poder, vai passar aqui dentro, uma bandeira de avivamento, será fincada no meio deste pavilhão, eu sei que se a olaria é dele, os vasos são deles, e ele faz dos vasos o que ele quer fazer, então faz Jesus, porque pregador, porque o segredo é este, se existe intruso entre nós, se existem falsos profetas dentro das igrejas, pessoas que parecem ser, mas não são, pessoas que se comportam como quem são, mas não são, dizendo que fazem, mas não fazem, dizendo que tem, mas não tem, usando de artifícios mecânicos vazios, físicos e humanos, para tentar entreter a plateia, tentar entreter os cristãos, e quem tem discernimento enxerga, isto não é Deus, isto não é Deus, isto não é Deus, isto não é Deus, sabe da onde vem uma água limpa, sabe da onde tem uma fonte eterna, pois aí está o segredo diante de vós, certo dia, Paulo, estava numa ilha, e nesta ilha, ele começou a catar graveto, 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 juntou os gravetos, e no ajuntamento dos gravetos, começou a ir na direção de uma fogueira, fogo, 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 quanto mais chega perto do fogo, algo entre os gravetos se manifesta, uma víbora, agarra a mão de Paulo, prende-se a sua mão, Paulo balança no fogo, a víbora se desprende, manifestação, daquilo que está oculto, escondido, travado, por trás dos panos, atrás dos muros, debaixo dos tapetes, é fogo da palavra, que revela o que está, oculto e escondido, é por isso que está na bíblia, lâmpada, uma lâmpada em Mateus 25, tem azeite dentro de si, um pavio que fumega fogo, um fogo que gera luz, a luz que revela o que está escondido, para encontrar a dracma que está perdida, aonde não tem luz, tem escuridão, aonde tem escuridão, tem trevas, aonde tem trevas, a dracma da intimidade é perdida, mas aonde tem luz, não há escuridão, porque aonde há luz, também tem azeite, azeite que pega no pavio, pavio que fumega fogo, então com carinho Matebe, eu sei, que tem muita gente se levantando, apontando o dedo para o fogo, dizendo, não pode pegar fogo, porque fogo não é de Deus, não pode ter fogo, porque fogo não é de Deus, não pode derramar fogo, porque fogo não é de Deus, eu concordo, quando é fogo é estranho, mas quando é fogo, enviado por Deus, como ele respondeu, Elias, quem sou eu, para tentar apagar fogo de Deus, ele pega fogo, no meio do povo, sim, avô, entra onde Jesus mandou, e eu tenho um recado, desde quando me convidaram, para vir ministrar, neste tão honrado congresso, a dar para todas estas milhares, de pessoas que me ouvem, o Brasil, está enfrentando momentos terríveis, difíceis, há muito tempo sim, desde quando meu vovó era vivo, meu vovó dizia, o Brasil está difícil, meu papai diz, o Brasil está difícil, eu digo, o Brasil precisa de oração, talvez meus filhos digam, o Brasil precisa de oração, só que eu digo a vocês, milhares de pessoas, que o Brasil pode estar do jeito que for, mas ainda é cabeça de promessa, da parte de Deus, estou sentindo ele aqui, porque é cabeça de promessa, pregador, pensa que estas milhares, de pessoas, estão reunidas aqui hoje, porque começou agora, porque começou há 41 anos, vem comigo para dentro da história, estou no tempo devido, e aqui eu termino, 1700, e lá vai fumaça, um pregador, que tinha o meu nome, chamado Jonathan Edwards, chegou diante de uma multidão, numa igreja, abriu a palavra de Deus, e se fosse pregador, de onde em dia ele diria, hoje, eu não vou entregar porta, hoje, eu não vou entregar chave, hoje, não vai ser casa, hoje, não é dinheiro, qual o sermão hoje, Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado, vamos embora, foi tanta pancada, dentro da palavra, que as pessoas se desesperavam, subiam nas pilastras, da igreja, falando, pelo amor de Deus, pregador, para de pregar esta palavra, porque parece que o chão vai abrir, e o inferno vai me tragar para baixo, eu vi, que eu despertei a ira de Deus, e preciso aceitar Jesus, eu não era crente de verdade, eu quero me converter, porque ele dizia, as vossas vidas, estão sobre uma fina camada de vidro, e se Deus quisesse agora, o que te sustenta na terra, é a vontade dele, se ele perder a vontade, acabou, é inferno, é eternidade, é fogo, é lá de fogo, só que Deus está te mantendo, porque te ama, e a vontade dele ainda te sustenta, aí ele começou, pecadores na mão de um Deus irado, pecadores na mão de um Deus irado, pecadores na mão de um Deus irado, sabe o que aconteceu, foi tanta glória, que mudou o cenário da Grã-Bretanha, Deus tomou de avivamento, e alguns historiadores dizem, pastores, que por causa do avivamento, uma débil, que Deus enviou na Grã-Bretanha, houve uma reclusão, de uma revolução, a mesma que aconteceu dentro da França, e destruiu a França, Deus poupou, uma nação inteira, por causa de um, avivamento, ou falou olhando para lá agora, que vocês entenderam, sabe o que Deus fez, Deus pegou este fogo, que estava na Grã-Bretanha, transformou na maior nação do globo, atravessou o oceano, chegou no lugar chamado, Estados Unidos da América, entrou numa rua chamada, Azusa, entenderam, vocês são de Bíblia e História também, e lá na rua Azusa, Deus encontrou um pastor, com a cabeça entre dois caixotes, de madeira, dizendo, ó Senhor, faz de novo, 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 não deixa fogo apagar, é o fogo que revela, a falta da vida, que muitos tem, é o fogo que traz, a abundância de vida, imagina o Deus do céu, tu quer, então toma, foi tanta glória a juventude, que o chão de madeira da igreja rachou, de tanta glória que Deus mandou lá dentro, pensa que culto durava três horas, cinco dias, dez dias, quinze dias, o pastor levantava e dizia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, irmão, está terminado, e os irmãos ficavam, ô pastor, se quiser ir embora, vai, deixa eu marchar na presença, deixa, quem pisava na porta da igreja, era curado de tumor, quem passava na rua, era batizado no Espírito Santo, quem passava cinco quadros atrás, se tivesse demônio no couro, o demônio batia em retirada, é muito fogo, é muito fogo, um pastor pegou esse dedão, apontou para vocês e disse, o Brasil fez bonito no tricampeonato com o Pelé, mas vai chegar o dia, que o Brasil não será conhecido, como o país do futebol, já está chegando, não é varão, ninguém respeita mais, e ele disse, no dia, que esta nação, não for mais chamada de nação do futebol, será conhecida, será chamada, como a nação, que levanta, uma bandeira de avivamento na terra, e proclama, vida no nome de Jesus, grandão da Galilé, a glória vai começar a pegar agora, eu falei que Jesus ia fazer, ele me avisou aqui, ele não mente meus amigos, eu sei, que há mais promessas, Billy Graham, pastor Billy Graham, orava pelas bandeiras das nações, foi passando pelas bandeiras, quando chegou na do Brasil, parou e ficou, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que é isso, meu Deus, o que é que tu vai fazer nesta terra, alguém perguntou para ele, por que é que tu parou nesta bandeira, que que vim, pode vir de bom de lá, ele disse, o Espírito do Senhor, acabou de me informar, que vai levantar o Brasil, como uma nação de avivamento, e vai trazer um grande fogo na terra, antes do toque da última trompeta, eu estou vendo este fogo aqui dentro, eu estou vendo este fogo aqui dentro, 40 mil pessoas adorando a ele, dentro do fogo, olha lá, olha lá, olha lá, meu Deus, pegou no altar também, olha lá, olha lá, isto aí, é vida, 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 já que tu levantou as mãos, eu não te pedi isto até agora, me permitam, só esta vez prometo, segure na mão de quem está do teu lado, só esta vez prometo, estou indo para o meu lugar, estou sentindo um varão passear aqui, já existem jovens, irmã, minha amiga Carla Teixeira, meu amigo pastor deles, que estavam nos avivamentos, lá nos Estados Unidos, e estão aparecendo aqui dentro do Brasil, no Nordeste, no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, tu vai perguntar para eles, o que vocês vieram fazer aqui, eles dizem, eu vendi tudo o que eu tinha lá, estou morando dentro da favela, estou morando debaixo da pão, não interessa, eu vim, estou aqui, está aqui para quê? é porque nós estamos pedindo avivamento lá, só que Deus está descendo lá, e está falando, não, 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 o próximo, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, aí eles estão ouvindo dizendo, se vocês não quiserem, nós já estamos aqui, para pegar a ver de vocês, só que eu profetizo, sobre 30 mil pessoas, que não seja necessário, se levantar outra geração, é nesta geração, que Deus vai cumprir, o que tem para fazer na terra, olha lá, olha lá, olha lá, vai começar, quem não é batizado, Jesus vai batizar agora, quem quer poder, pega poder agora, quem quer autoridade, receba autoridade agora, quem quer glória, receba, glória, 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 quem quer vida, quem quer vida, quem quer vida, é esta vida que Ele dá, é esta vida que Ele dá, ouça-me nação brasileira, ouça-me Brasil, esta terra é fruto de avivamento, Satanás não vai vencer, o diabo não vai vencer, os demônios não vão vencer, maior o que está conosco, na guerra, na guerra, na guerra, na guerra, levanta a mão de quem está do teu lado aí, meu Deus, já tem gente arrebatada ali, uma glória, vai tomar conta, destas 30 mil pessoas, aqui dentro agora, se prepare, vocês vão viver o que nunca viveram, neste momento, assim diz o Senhor Deus, na minha boca, enquanto vocês estão de mãos dadas, vida que pare em você, não é vida, precisa transbordar para outros, assim como uma fonte, jorra de dentro para fora, para outros, a vida dele, vai transbordar entre nós agora, de uma ponta a outra, os quatro cantos, desse pavilhão, estão sendo tomados, por labareda de fogo agora, o dedo está pegando fogo, o chão está pegando fogo, meu Deus, vai ter gente que não vai acreditar, então está bom, eu estou vendo bola de fogo, descendo, dá uma derrota, está descendo, 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 Deus vai começar, a levantar agora, 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 sejam despertados, sejam avivados, olha lá, é vida, é vida, deixa ela marchar, deixa eles pularem ali, fecha teus olhos, uma leve, fecha teus olhos agora, fecha os olhos agora, fecha os olhos e não abra, ação brasileira, filhos do Brasil, eu vou fazer o meu espírito, santa manhã, Jesus, eu estou vendo, criança adorando aqui, quem é batizado, em línguas estranhas, eu te solicito, para o português agora, só a língua estranha, neste momento, eu não sou, mas quero ser pregador, é só glória, 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 Jesus vai colocar a língua estranha, na tua mente agora, quando você ouvir, é sobre a porta, e começar a falar, já está batizado, no Espírito Santo, não me resia, eu vou cantar, em línguas, aqui do altar, quem tem língua, canta comigo, o terremoto de glória, começou a acontecer, e Deus está tomando, os quatro cantos, na uma neve, no pique deia, rabatara, cadu, que teia, Deus vai te levantar, aonde você estiver agora, ao arrapar, catar, e vai começar, a te dar, uma porção dobrada, de poder e autoridade agora, e quem quer receber, é um minuto, adorando, os sombos e instrumentos, sessenta, cinquenta e nove, cinquenta e oito, cinquenta e sete, cinquenta e seis, cinquenta e cinco, cinquenta e quatro, cinquenta e três, eu vou fazer Jesus, para ninguém pensar, que é por causa de nós, meus amigos, vamos segurar tudo, porque se é por causa de nós, e vocês estão me ajudando muito, vocês estão benção, mas se é por causa de nós, isso aqui acaba agora, mas se é a glória de Deus, olha o sinal de glória, que Deus vai dar em trinta mil pessoas, e mais quarenta, lá na internet agora, um, um, Amém. 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 se encaixa nisso que eu acabei de falar sai correndo do seu lugar e vem para o altar, mas vem agora vem agora porque Jesus está fazendo uma obra aqui pregador, eu estou desanimado é desanimado, eu estou com depressão, angústia, solidão a depressão tomou conta da minha alma, eu nem consigo mais adorar a Deus, hoje Jesus te liberta, então vem correndo isso, vem reatar com Ele agora, isso vem correndo para o altar agora tem mais gente chegando na esquerda olha a gente chegando na direita, pastor o Silvio, isto se aproxima, eu espero vocês pode vir, pode vir isso, aleluia aleluia eu não sei mas de olho de olho de olho talvez umas 200 300 pessoas aqui na frente os irmãos me ajudem para glorificar o nome do Senhor de olho, de olho 50, 100 150, está chegando mais ainda 200 olha chegando mais na direita lá, 250 tem quase 300 pessoas aqui no altar aceitando Jesus e reatando a aliança com Ele olha mais gente chegando lá na esquerda chorando não, isto aqui é para glorificar a Deus olha esta caravana de alma para Jesus que está chegando aqui na esquerda eu vou dar um recado para estas 30 mil pessoas está tendo festa no céu por um imagine por quase 400 aqui agora se tem festa no lugar onde tu vai morar tem que ter festa na terra também na vacina é uma na capa isto tem mais gente se achegando ali aleluia chegou você que ficou na nave no seu lugar pega a tua mão cheia de fogo ungida estende para estas 400 pessoas que estão aqui na frente eu não vou contar uma por uma senão a gente vai ficar aqui até amanhã porque tem centenas de pessoas se rendendo aos pés de Cristo aqui no altar agora tem mais pastor Sival pastor presidente está me apontando mais pessoas chegando ali na direita não para de chegar gente pastor e nós não podemos desprezar uma alma que for então você ainda tem 31 minutos 30 segundos para vir correndo aqui para frente tem mais gente chegando lá no meio eu estou vendo daqui eu não posso orar sem que a última venha para o altar aqui e isto venha correndo que falta um minuto para nós encerrarmos o que Deus nos deu esta noite aleluia se a chegou multidão dá uma débia estende as mãos para cá isto não parou de chegar gente eu não sou bom em olho mas se fôssemos contar um por um não abaixe as mãos íamos levar muito tempo então vamos fazer um visual tem quase 500 pessoas porque chegou uma cara uma cara afana de gente aceitando Jesus ali tem gente nos corredores porque não cabe mais aqui na frente tem pouco mais de 500 pessoas rendidas no altar agora tem metade de mil pessoas se rendendo eu vou repetir eu vou repetir e está chegando mais gente lá que eu estou vendo olha lá tem metade de mil pessoas aceitando Jesus e se rendendo no altar aqui hoje na alma deve a verdade pastor Denis você que está nos assistindo na internet 50 mil pessoas na internet você que vai aceitar Jesus aí na internet digite eu quero agora e os irmãos da mídia vão ser testemunhas e contabilizar começa a digitar eu quero aceitar Jesus como meu salvador porque nós vamos orar pelas vozes as vidas agora isso os irmãos da mídia me atualiza daqui a um minuto e a gente começa a orar daqui a um minuto por quem está na internet e pelos mais de 500 que estão rendidos de joelhos aqui no altar sim meu irmão duas crianças pastor olha que coisa linda Jesus duas criancinhas chorando estão falando em línguas minha irmã estão batizadas no Espírito Santo coisa linda isso porque se tu não sabe Jesus está batizando no Espírito Santo também e se você quer ser batizado agora é agora filho de Deus é sobre a boca e começar a glória 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 ele vai te batizar aí no seu lugar agora olha Jesus batizando ali na minha esquerda olha lá eu estou dizendo que ele vai batizar olha ele tomando os vasos e batizando 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 os meus irmãos da mídia quantos tem aí na internet os irmãos podem me dar certeza de alguma coisa 40 40 pessoas na internet aceitando Jesus 40 na internet e mais de 500 aqui então são 500 e 40 550 uma deve estende as mãos para cá vamos orar agora isto Senhor Deus Pai eterno de bondade Senhor mais de 500 pessoas estão se rendendo no seu altar esta noite elas são respostas de orações da coordenação dos pastores que oraram meu Senhor pedindo avivamento avivamento é isto aqui Jesus que o teu Espírito nos convença do nosso pecado Senhor eu lhe peço escreva o nome destas pessoas no livro da vida escreva o nome de quem está na internet no livro da vida o que passou passou ficou para trás a partir de hoje começa uma nova história Senhor quase 600 pessoas estão se rendendo a ti e Senhor não é desta multidão de 30 mil tomadas de glória o Senhor está enxergando estas 600 agora quebra o arco corta a lança queima os carros no fogo Senhor Senhor eu profetizo sobre eles o teu avivamento levanta eles meu Jesus com força aonde eles estiverem Senhor que eles possam ser pouca profética na terra escreva meu Senhor o nome deles diante de ti e no livro da vida Senhor eu repreendo todos os demônios agora eles perdem a força neste momento no nome de Jesus Senhor eu creio que o Senhor está fazendo uma faculha do avivamento que tu tem para fazer na terra chamada Brasil eu coloco a vida deles nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus amém é na tua parte é na tua parte amém 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 Que é certo que Jesus, né? Que é o Senhor? Ação de a watershí Ações deокar Vem para o Senhor Vem, vem para o Senhor Vem, vem para o Senhor Eis, 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 eis Eis, 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 eis Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como Deus Onde é que se visita, onde é que tem que entender Que desce de novo Onde é que se visita, onde é que se visita, onde é que tem que entender Diga, eu adorarei, eu vou te adorar O que que Ele fez por você é me compreender Sem uma explicação Vem, vem, manda Espírito Liga, simpão Liga, simpão Padre, simpão Parana Amém Então profetiza Profetiza No Espírito Ai, Jônia Porque eu O Senhor Estou contigo Ai Eu honrarei O que os teus lábios Falarei Ai Enquanto profetizares Profetiza Com autoridade Diga a minha Palavra com verdade Ela é força Ela é vida Ela é poder E esses ossos secos Liberam Oh No Espírito Ai Porque eu O Senhor Estou contigo aqui Eu honrarei O que os teus lábios O que os teus lábios Naumadeb Jesus Cristo é o centro E todos são bem vindos Participe Simp O que os teus lábios